E depois do Festival da Eurovisão, o Espaço Opiniões, que regressa hoje, muito boa noite, José Rocha Diniz, que foi um dos visitantes na cerimónia de abertura. Agora, fala-se que há muitos casinos do Galaxy, exatamente. É o tema de abertura deste telejornal, que penso que merece também uma referência. Serão ou não casinos a mais? O que é que nos traz de novo? Bom, eu não tenho a certeza que sejam casinos a mais ou não. Porque o mercado de Macau sempre nos surpreendeu muito. Isto é, quando nós já pensávamos, ou quando muitas vozes, não é o meu caso, eu não tenho sido muito cético, mas quando muitas vozes já têm dito que é demais, é demais, é demais, o que é certo é que tem continuado a criar um novo mercado de gente que não vinha a Macau e que vem a Macau e vem jogar. O caso da Índia é um exemplo fantástico. É um mercado, o mercado de Índia... Tem vindo a crescer... Crescer, incrivelmente. Portanto, para além de manter os mercados tradicionais, continua a criar. Bom, este novo empreendimento do Galaxy, que eu só vi hoje, é realmente uma outra... É também outra dimensão, não é? Parecia que não havia possibilidade de haver mais dimensões ou haver mais luxo e... É verdade, é uma outra dimensão. É uma dimensão asiática. Enquanto, digamos, os outros temáticos são muito... São concentrados, por exemplo, o Venetian é sobre Veneza, não é? O Galaxy é claramente dirigido ao mercado asiático. Certamente porque, enfim, está na própria base, na origem da própria grande empresa e também da sua experiência já com outras construções aqui em Macau, não é? Já tem outros hotéis, o Star World já é também da Galaxy. Este demorou bastante... Este demorou bastante porque houve problemas financeiros importantes. Já apanhou a crise internacional e só a partir de certa altura é que houve uma grande alteração. Houve a entrada ali de pessoas novas que conseguiram rapidamente resolver problemas que, por visto, não eram tão grandes como isso. Mas eu acho que ainda vai ter alguns problemas. O que hoje ficou também claro foi ainda alguma falta de pessoal. alguma falta de pessoal especializado, nomeadamente na restauração. Macau tem que... Isto leva-nos a problemas que já são velhos, não é? Mas Macau realmente tem que resolver. Só que isto tem outra dimensão, não é? Não é só do Galaxy. É de todos porque muitos dos séniores que estão neste momento no Galaxy, eu vi, conheço já de outros sítios. O que quer dizer que foram buscá-los... Até à Venetian, penso eu, vários empregados. Terão ido a todo lado. O que é certo é que, mesmo assim, falta muito pessoal, muito especializado. Por exemplo, dou um exemplo muito curioso, que, aliás, outros jornalistas também acompanharam. Estivemos no restaurante português e chegámos à conclusão que o restaurante português só... O cozinheiro português ainda não veio. Há de vir. Ainda não sabe quando é que vem, não é? Conclusão. Conclusão. Pronto. O bacalhau era todo o bacalhau, pois só tinha, eram vários nomes. Era sempre a mesma coisa. Bacalhau grelhado. Mas o resto tinha vários nomes, conforme o cliente pedia e ia ser. Ora... Há ainda mercado de Portugal para este tipo também de complexos, de hotéis? Eu acho que há setores, há nichos do mercado... Isto para além dos portugueses que aqui vivem, naturalmente. Pois, mas eu acho que há nichos, mas portugueses que aqui vivem só nós estávamos quatro ou cinco. O resto eram todos de etnia chinesa e mesmo de outras etnias. Eu acho que a oferta de Macau, que aposta nas coisas portuguesas, tem muita força. Porque, João, Vítor, vamos reparar, um restaurante chinês, por melhor que seja, na China há também, não é? Ou há em Hong Kong. Agora, um restaurante português com boa categoria era suposto haver em Macau. E um sítio com tantos visitantes. Era suposto vir depois. E, portanto, as pessoas que não comem português todos os dias precisam é dessas coisas novas. E é isso que realmente fazem. Bom, do ponto de vista do casino, o que eu vi, enfim, como sabes, eu não sou jogador, mas, de qualquer modo, aquilo é outra, é de uma imponência imensa. Não sei agora se vão descobrir se este é maior que o do Vanishing, ou se o Vanishing ainda continua a ser o maior do mundo, mas são os dois muito grandes, muito grandes, e com uma grande classe, e muito bem decorado, quer dizer, rico sem ser kits, que é sempre o medo que existe aqui em Macau. Não é kits, bem decorado. Falei com um arquiteto português que não esteve envolvido no processo e que disse isto é uma muito boa perspectiva, o resultado foi muito melhor do que eu alguma vez imaginei que poderia ser. De maneira que vai ser um ponto de atração, estavam milhares de pessoas, milhares de pessoas. Quando abriram as portas estavam milhares de pessoas, e outros milhares à porta. As pessoas estão à espera de novidades acima de tudo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Para Macau, as conversas do tipo, seja ocidentais, sejam chineses, era do tipo, é mais uma coisa. E em termos turísticos, o Vanishing quase passou à história, entre aspas, naturalmente? Acho que não. Eu também acho que não. E acho que isso também não. Porque o Vanishing, como é muito temático, e depois tiveram estes anos para preparar uma sólida base, quer na promoção que fazem nos mercados que têm, por exemplo, o caso da Índia é fantástico, como eles conseguiram atrair, digamos, em força, um mercado que era um nicho de mercado aqui em Macau. De maneira que, eu acho que acrescenta. Eu acho que esta Galaxy, que ainda não está completa, ainda faltam algumas coisas, mas vai completar, vai acrescentar alguma coisa à oferta. E, portanto, isso é bom para Macau. Alguém dizia-me, alguém que, sendo da Galaxy, não está propriamente a trabalhar na Galaxy, dizia-me que isto é imenso, é grande, é de grande categoria e vai fazer muito dinheiro. Já Rocha Diniz, outros temas da atualidade de Macau. O Carlos Monjardino tem estado por cá, falou sobre a escola portuguesa, da mudança e do subsídio do governo. O que é que há de novo? E falou também do subsídio que ele próprio, que a Fundação Oriente... Deixou de... Não, não, resolveu dar, magnanimamente, dá de 110 mil euros à escola portuguesa. Mas houve uma diminuição em relação àquilo que... Claro que houve uma grande diminuição, mas como não tenho a certeza que alguma vez tivesse pago, não sei se a diminuição até constitui agora um aumento. Bom, mas ele falou no problema da mudança da escola. E isto é uma coisa recorrente de todas as vezes que o Presidente da Fundação Oriente vem a Macau. É falar da... Porque, do resto, ninguém mais fala, já. Já ninguém fala. Ele disse que é melhor... E apoia a mudança para o Otel Estoril. O Otel Estoril que é melhor. Bom, certamente para o Otel Estoril, desde que remodelem o Otel Estoril, como eu entendo. A questão fundamental é esta. Este assunto já está resolvido. Toda a gente percebe aqui em Macau que este assunto está resolvido. Ficam lá por mais anos... A escola portuguesa está excelentemente situada. Já toda a gente percebeu que a mudança agora era complicada. É verdade que foi assinado um acordo. E é verdade que a STDM ou SGM entrou com algumas dezenas de milhões para a escola portuguesa, para a fundação da escola portuguesa. Bom, e agora o acordo continua, porque esses milhões devem estar... Devem ter sido usados e devem estar a ser usados, até em benefício da própria escola. E, portanto, estar a voltar ao problema é mais um tiro no pé do Otel Casmo Jardino, que realmente, quando vem a Macau, levanta sempre algum problema que não existe. Foi assim já quando era da escola, dizia que era a melhor qualidade. Uma escola excelente, que toda a gente tem dado boas provas ao longo de mais de 10 anos e que, portanto, merecia outro tratamento. Mas, enfim... O nosso tempo já não é muito e uma ligação à língua portuguesa. Há quem venha agora dizer que a culpa de a língua portuguesa não estar mais desenvolvida aqui em Macau foi da administração portuguesa. Bom, é óbvio que a administração portuguesa podia fazer mais, porque fazer mais toda a gente pode fazer, não é? Agora, isto é curioso, é como aquelas pessoas que têm o queijo e a faca na mão. Isto é, quem verdadeiramente nunca... Bem, o sistema de ensino em Macau é um sistema de ensino que tem sido largamente privado. Só com duas exceções, durante a administração portuguesa, era o liceu e as escolas luso-chinesas. Agora é as escolas luso-chinesas que são de ensino público. O resto são de ensino privado. Ora, esse ensino privado, umas escolas são da China, outras são católicas, outras são de Taiwan, outras são americanas. Bom, quem nunca quis o português foram essas escolas. E vamos deixar de coisas, e eu sei do que estou a falar, porque estive envolvido nesse processo, e eu sei disso. Quem não quis o português, quem colocou sempre dificuldades à maior presença da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa nessas escolas, foram os diretores dessas escolas que têm estas diversas origens, porque julgavam que isto que era intromissão do governo. Portanto, vir agora as pessoas chinesas, elementos responsáveis, e além disso muito bons amigos meus, virem agora a tirar as culpas para a administração portuguesa, acho que é a altura, não fica bem, acho que é a altura, é demasiado derrapar o tacho, como se costuma dizer. É a altura é da gente perceber que, para a continuidade, para o avanço da língua portuguesa em Macau, que é uma língua oficial em Macau, o que é importante é que todos demos as mãos e olhemos para o futuro. Esquecer o passado, porque no passado, se formos ver quem tem culpas, as culpas, há muitas culpas, e há algumas delas que não são possíveis de decifrar, porque são aquelas sombras em que a China é sempre muito usual. Obrigado, José Rocha Diniz. Outras opiniões na próxima semana.